Pai poderoso Pai o Senhor é o Deus da criação Pai o Senhor nos enviou Jesus Para ir e morrer na cruz do Calvário Pai por isso nós lhe agradecemos eternamente Que o Senhor enviou Jesus Para libertar o eterno sangue de Jesus Para libertar o seu povo Para remover o pecado Mas também curar o seu povo Obrigado Pai por você Jeová Elohim Jeová Elohim Jeová Rufê Jeová Yahweh Jeová Adonai Pai esta noite Eu permaneço aqui em Belém Na ocasião e no local da sua visitação O local da sua visitação E eu levanto a minha esquerda mão profética diante do Senhor Jeová E eu lhe peço meu Pai Neste lugar Eu peço que toque aqueles que estão doentes No nome poderoso de Jesus No nome poderoso de Jesus Pai poderoso Neste lugar Neste lugar Neste lugar Tem olhos cegos E estão sendo discutidos E estão sendo discutidos Tem alguns que estão Sem surdos Que estão surdos Também tem pessoas Que são mudas E estão esperando Que o Senhor toque as suas línguas Que estão comunicando Que estão comunicando Com língua de sinais Pai poderoso Porque eles são no mundo dos silenciosos Pai poderoso Neste lugar Tem línguas mudas Que não podem falar Neste lugar Neste lugar Tem tumores E câncer Diabetes Diabetes Hipertensão Tem diferentes questões de sangue Tem também condições dos ossos Os ossos Osteoporoses Osteoporose Osteoporose The broken bones Ossos quebrados The skulls that are cracked E também os crânios Que estão rachados The hip joints The columna As costelas da coluna que estão também afetadas os joelhos que estão quebrados as costelas é de mão que tem ossos da mão quebradas e também condições na espinha Jeová vai poderoso tem muitos órgãos que precisam tem muitos órgãos internos que necessitam do seu toque condições do coração do fígado também dos rins do estômago e muitas outras condições Pai poderoso agora eu estou diante do Senhor esta noite no nome poderoso de Jesus e eu decreto o eterno sangue de Jesus para agora fluir aqui e tocar o seu povo e atingir aquelas pernas que estão aleijadas e fracas para que eles possam se levantar e andar mas Senhor que o Senhor pode escudir abertos os olhos surtos aqui esta noite o local da sua visitação que os olhos possam ver a luz pela primeira vez e gritarem eu vejo luz o Senhor me tocou para que eles possam gritar aqui Pai poderoso que os ouvidos surdos que agora eu comendo para explodirem abertos para que eles possam ficar sensíveis para que eles não possam ser capazes de ouvir o som Pai poderoso que as línguas mudam que eles possam agora dizer aleluia no nome poderoso de Jesus Pai poderoso neste lugar eu peço que libere o sangue eterno de Jesus e toque eles por todo este lugar mesmo aqueles que estão assistindo pela televisão não importa as suas condições que eles possam voltar e dizer I have been touched the Lord has healed me que eles possam voltar e dizer eu fui tocado o Senhor me curou aleluia aleluia no nome poderoso de Jesus Pai esta noite libere a sua mão de cura no nome poderoso de Jesus que o Senhor possa tocar todas as condições que estão aqui adiante que eles foram mencionadas ou não mesmo também aquelas condições que estão escondidas que há também as questões mentais e também aqueles que estão com demônios para que eles também possam ter um papel nesse maravilhoso avivamento eu decreto agora que todo mundo receba a sua cura no nome poderoso de Jesus pelo poder do sangue do Cordeiro pelo poder do sangue de Jesus todo mundo receba a sua cura agora no nome poderoso de Jesus